Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês aí a como estar ativando ou desativando o sensor de proximidade do seu celular, né? Que é o sensor que tem aqui em cima, quando você está em ligações, né? Ou escuta novos no WhatsApp, que você aproxima dessa área, diminui o volume, né? Fica o volume mais baixo para você ouvir somente no ouvido. Bom pessoal, para estar fazendo isso é bem simples, tá? Você vai ter que primeiramente ativar o seu modo desenvolvedor e para estar fazendo isso é bem simples. Você vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações você vai estar descendo aqui até essa última opçãozinha de sobre o telefone, tá? Aqui em sobre o telefone eu vou estar ocultando algumas informações, tá? Aqui você clica em sobre o telefone. Vai estar descendo aqui, tem essa opçãozinha aqui, ó, informações de software. Você vai estar clicando nela. Clicando nela aí, tem várias opções e tem aqui esse número de compilação. Você vai estar dando alguns cliques até aparecer aqui o modo desenvolvedor foi ativado. Caso seu celular tenha senha, vai pedir a senha, né? E depois disso você já pode estar voltando, tá? Pode vir aqui. Volto novamente. E vai ter aqui a opçãozinha com se é uma opçãozinha que estava oculta, né? Que é as opções do desenvolvedor. Você vai estar clicando nela aqui. Clicando nela aí, você vai descer até aqui a opçãozinha de bloco de desenvolvimento de configurações rápidas, tá? Você vai estar clicando nela. E tem aqui essa opçãozinha, sensors orbs. Você vai clicar nela aqui, tá? Ativou. Feito isso, você já pode fechar. Opa. Pode fechar, tá? E você vai vir aqui na sua barra de tarefas, tá? Vai ser aí. E vai ver que ativou aqui, ó. Caso você queira desativar, você clica aqui. E os sensores do seu celular vão estar desativados. Caso você desative aqui, já vai ter vontade de ativar, tá? Bom, pessoal. Basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.